E como eu disse, mudando de assunto, Domingão tem Vila Mix, olha onde ela tá aí, a Jaque já tá lá na Premiere da Vila Mix. Jaque, parece que já tá tudo pronto pra festa aí. Conta pra gente, são dois palcos esse ano, né? Boa noite, Branquinho, boa noite, amigos de casa. Tô aqui no Estádio Serra Dourada. Essa festa sempre aconteceu no estacionamento, mas esse ano vai ser uma coisa assim bem intimista, sabe? Aqui dentro do estádio. Isso aqui cabe 50 mil pessoas, gente. E a esperada casa lotada, várias atrações, cada uma melhor que a outra, né? Ana Castela Estouradaça estará aqui, Gustavo Mioto, Zeneta e Cristiano e muito mais. Olha, são dois palcos e vai ter uma passarela, viu? Ligando um palco a outro. E os valores variam muito, hein, gente? A partir de 40 reais você encontra ingresso aqui, que vai acalhar com a sua vontade de estar perto dos artistas, tá? Com os amigos. E pra gente entender melhor tudo que vai rolar nessa grande retomada, esse aqui é o Premiere, viu, gente? É uma chamadinha pro hiper, mega, super, ultra, power que vai ter o ano que vem, viu? Então, já se programa e próximo domingo os portões estarão abertos ao meio-dia. Hora pra abrir, mas pra fechar não tem mais, viu? Ao nosso lado tá a Adriana Santana, que é a diretora geral desse mega evento. E a gente quer saber tudo. É o Premiere, né? Qual que é a diferença do Vila Mix pro Vila Mix Premiere? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. A ideia foi realmente nesse lançamento, que é a Premiere, mostrar um pouco do que vem sendo preparado pro ano que vem. Então, a ideia foi trazer de uma maneira inédita pra lá dentro do estádio, onde nós montamos uma estrutura de dois palcos, né, idênticos, com uma estrutura de 60 metros, aproximadamente, cada um deles, com 12 metros de altura, cada painel de LED, onde nós teremos uma passarela com mais de 100 metros, interligando um palco ao outro, onde as atrações acontecerão de maneira contínua, encerra-se um show, inicia-se imediatamente o show no palco oposto, e esta passarela faz com que o público, né, haja uma interação maior do artista com o público no gramado. E a gente tá vendo ali um palco quase inexplicável, né? Aquilo é LED? É um painel de LED, cada um dos palcos tem 56 metros por 12 de altura de painel de LED, onde haverá muita interação, muito conteúdo, de uma maneira bastante diferenciada e bonita pro público. E o Vila Mix tem a sua marca, tem a sua história, né? Esse ano não vai ser diferente? É, este ano é a premiere, é o lançamento, nós estamos em planejamento do evento do próximo ano, então esse ano é o retorno, né, esse evento de lançamento. Ô Branquinho, eu fico tentando entender uma coisa, esse aqui é o premiere, é o lançamento do ano que vem, diz que é uma coisa intimista, olha a estrutura magnífica, soberana, né? Parecendo aquelas estruturas de faraó, enorme, gigantesca. O ano que vem, dá pra mencionar mais ou menos o que vai ser, porque esse aqui é intimista, o ano que vem vem o bicho. Exatamente, ano que vem, surpresas, surpresas estão por vir em pleno planejamento. Branquinho, você já comprou seu ingresso, Branquinho? É, não. O ingresso vai comprar o de 40 reais. Eu vou garantir, eu vou garantir o meu ingresso, você já garantiu o seu, eu vou garantir sim, inclusive eu tive aí essa semana, Jaqueline, tem a reportagem hoje com os Parazinhos, a gente fez uma resenha danada aí, eu e um convidado, um amigo meu que você gosta demais dele, que é gente fina demais, mas eu não vou contar agora, que eu vou deixar a surpresa pra você e pro pessoal de casa, tem a reportagem daqui a pouco, no giro que a gente fez aí. Vila Mix, premiere da Vila Mix, vai ter Luan Santana, vai ter Zé Neto Cristiano, vai ter os Parazinhos, meus amigos, vai ter também Ana Castela, que tá estouradaça. E aí eu quero saber o seguinte, Jaque, se o gramado já tá coberto, porque uma estrutura vai cobrir todo o gramado do Serra, né? Pois é, a gente quer saber, o Branquinho tá perguntando, Adriana, qual que foi a, o que que tá pensado pro gramado aí, vai cobrir tudo? Sim, nós teremos uma estrutura, protegendo todo o gramado, que será montado a partir dessa madrugada, né, onde, como eu disse, essa passarela divide em dois setores. Então, nós temos dois setores de um lado e um setor deste lado aqui, onde o público tem acesso pelos anéis, né, conseguem acessar ao gramado. Então, nós temos ao todo sete setores no evento. Amanhecer o dia, pode vir aqui pra porta. É, ao meio-dia, abrem-se os portões e inicia-se imediatamente as atrações. E aí não tem hora pra acabar. É, teremos mais de 12 horas de programação. Mais de 12 horas? Nossa, gente, é maravilhoso. Você que nunca veio ao Vila Mix, se programe e venha, porque vai ser demais. Pega logo um camarotão daqueles maravilhosos, Show de bola daqui a pouco. Inclusive, a Jaqueline vai voltar, porque parece que já tem gente por lá. Já tem fã lá no rumo, lá no estádio Serra Dourada. Daqui a pouco, a Jaqueline volta aqui com a gente.